Oi, está começando o Show Livre Retrospectiva 2008. Enquanto as vendas de discos despencam por aqui, por outro lado, os nossos shows nacionais crescem, tanto em quantidade quanto em qualidade. Hoje em dia, pode ter certeza que as nossas produções são tão boas quanto as dos gringos. O Show Livre.com assistiu a shows nacionais de todos os tamanhos em 2008. E olha que não foi fácil selecionar os maiores destaques. Estes que você confere agora. No Dia Internacional da Mulher, a cantora Pitty, maior representante do rock de saias brasileiro, inicia por São Paulo a turnê de divulgação do DVD Desconserto ao Vivo. O Presidente de Oeste e org... ... Toda é nossa O sentido de viver O sentido de viver O sentido de viver Seira tanta coisa e dois congelar Que você não quer mais Lembrar Só que talvez só Você queira tanto, tanto E se esconder Tudo vai terminar Tudo era um momento Desde o solto passar Vem viver este momento O bando de vagabundo mexe essa bunda Preguiçosa dessa cadeira escrota E vem pra cá Vai ficar maneiro Vou deixar dê-me fingers Do que eu mais Ou Que tal voltar a São Paulo? Você não vem aqui desde o ano passado, né? Pois é, já estava com saudade. São Paulo é sempre bom. É sempre bom expor o nosso trabalho em São Paulo. São Paulo é uma praça aberta. A gente fica se olhando durante o show, reparando. Às vezes se perde por conta da monitoração ruim, aí olha para o braço do outro e aquilo serve como guia para nós. E é isso, são pessoas de referências distintas, mas que no palco e na hora de compor um disco se encontram bem. E é isso, são pessoas de referências distintas, mas que no palco e na hora de compor um disco. Eu e a minha banda estamos aqui no Centro Cultural São Paulo para gravar o nosso DVD. E aí, gostou do conteúdo? Então acompanhe as novidades musicais no soulivre.com ou em nosso canal especial no YouTube.